Secretário de Estado Pescas apoia o fim de Icanguã, Ramutu Crihum Lima, para o Grupo Raburas Busa Gua. Quinta-feira, Secretário de Estado Pescas apoia o fim de Icanguã, Ramutu Crihum Lima, para o Grupo Raburas Busa Gua, em Berraquia, Iasucu, Nuno Mogue, posto administrativo Ratubulico, município Ainaru. Secretário de Estado Pescas, Elidio Dereuso, informa, apoia o fim de Icanguã, para desenvolver o grupo de agricultura sida, em Berraquia, Icang, B-Midar, não é atingir metas governuniam, não é atingir um ruo do Nulurasentolo, é maior o consumo Icang, B-Midar. Elidio Dereuso Sublinha, Plano Secretário de Estado Pescas, se desenvolve Icang, B-Midar, e o município Tolo, Hadesan, município Hermera, Aileu, Nó, Ainaru. Aileu, Nó, Ainaru,